A CIDADE NO BRASIL Volta as pernas De piano, reivindado como um monte Violino italiano, brasileiro Da o chapéu, viu tipo alegre Se o som levanta a mão porque assim se faz o rap É cheio de rap O nosso som é o diamante que sai do meio humano Volta as pernas de frente Vou dar só uma aguinha, segura aí pra lá A poesia agora me chama Calento, esporte, respeito, vale mais que fama As famas refletem que a alma Pensa da gente, meu rap chegou sem mente Quebra a corrente, o mundo é cruel Vou colocar ela inteira Sai nem Eu só espero que a vida me leve Com a cabeça do céu Trampo louco é isso, cara E aí Trema, hein Tchau 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 É uma viva Os caras ai Quantas horas de trampa ai? Fechou a canela a frente inteira Fala rapaziada Fala pessoal